Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada La Serena. Olá, bom dia. Bom dia. Pescaria hoje, Pousada La Serena, na Argentina. Está cedinho, agora deve ser umas seis e pouquinho da manhã. O tempo está limpo, mas ventando agora de manhã. Vamos na água, vamos ver o que esse rio tem hoje para a gente. Está subindo muito rápido. Eu recebi a notícia que a usina de Assiretá, que estava trabalhando com 50% da capacidade, começou a operar com 100%. O volume de água agora está muito grande. De ontem para hoje, acho que tudo foi mais difícil. Dificulta um pouco a pescaria. Esse vento que vocês estão ouvindo também prejudica um pouco, mas aqui nunca decepciona. Vem com a gente. Está começando o seu programa Rancho do Pescador. Ou você desce aqui, por essa rampa, que é onde descem os barcos. Do outro lado ali tem uma escada. E se você quiser ou se você precisar, eles te colocam em cima da lancha e você já desce embarcado. Já tem um barco saindo, nosso guia Pedro já está ali esperando. Só para vocês terem uma ideia de como está essa água que está subindo. Aqui é o final da rampa. O José aproveitou esse período de baixa e já cimentou aqui para facilitar. Da onde vocês estão vendo a água aqui, mais uns 7 metros para frente, tudo cimento. E estava ontem tudo fora da água. Hoje já cobriu tudo. E para a ficha de embarque também, já tiveram que puxar para trás e continua subindo. Se bobear, na hora de embarcar aqui, molha o pé. Bom dia Pedro. Bom dia senhor, que eu achei. Estou vendo senhor? Pegar peixe grande hoje, com vento e tudo. Bora. Olha aí, viemos conferir a abertura da fronteira. Por enquanto, abriu só a fronteira do Fosso. Eu acredito que quando esse programa estiver no ar, as outras já devem estar todas liberadas. Mas aí, essa visão, estava com saudade. Começa se ajeitando, nosso guia Pedro. Só nascendo. Vamos subir um pouquinho ali. Vamos atrás de peixe grande. Vamos lá gente. Hoje a gente vai pescar um pouquinho diferente. Debaixo de chuva. E vamos pescar de rodada, com isca viva. Quanto mais você vai soltando dela, eu vou mostrar o conjuntinho aqui. Essa é uma carretilha PEN, Fatom 300. Está montada numa intergrim esmeralda, 25 libras. Eu estou pescando com a mesma linha do currículo, um mamute, 20 libras. A diferença aqui, a gente coloca uma chumbadinha. Olha, um anzol rancho do pescador encastuado, 8 barra zero. E a nossa isca, aqui eles chamam de mamátia, que é o tuvirão. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, no Pantanal. Solta a remessa, solta 20, 30, 40 metros de linha. Isso vem no fundo. É ali que a gente está atrás do peixe grande. Dourado, pintado. Eu não sei se dá para vocês verem ali na frente, tem 3, 5 canoas. As 5 canoas estão pescando jaú. Estão pescando apoitado, com equipamento bem pesado. E estão atrás de jaú. É um peixe que a gente pode pegar rodando também. Estou soltando linha. Vamos travar. Aí, a Márcia está pescando ali. O equipamento é quase o mesmo. É uma Pen, só que ali é uma Squall 300. Ela está com uma vara aventurina de 25 libras. Também usando multifilamento de 20 libras. É a mesma linha que a gente usa para correr. Chove e para. Daqui a pouquinho para, tira a capa. Chove e põe a capa. É assim que a gente vai fazer a pescaria hoje. Pescaria de rodada na Argentina. Pescaria de rodada na Argentina. É assim que a gente vai perder a pescaria hoje. não é grande não, vamos ver enroscou esse? saiu pintadinho pequeno, jalzinho pequeno tá com cara de ser dourado, gente se dourado já tinha dado um pulo aí, vamos ver peixinho de couro e chovendo, uma hora é sol, uma hora é chuva e toda hora é peixe vamos ver, tá pra chegar já já viu o que que é? não que beleza de Jaú, olha aí nossa gente, é um belo Jaú vamos deixar nosso guia Pedro tirar, chega um pouquinho pra trás olha que beleza e a chuva tá chegando olha aí, olha aí pra quem não conhece esse é o Manguru Ju aí aí ó que belezinha de Jaú vamos voltar vamos voltar e aí cuidado hein, cuidado cuidado pode ir recolher Pedro passa essa vara pra frente ai essa pescaria é maluca gente, tava tirando uma vara do enrosco e o peixe bateu na outra e ó e ó, não é grande, não é pequeno hein queimou de novo Pedro? hahaha queimou o dedo hahaha aqui na Argentina é assim aqui na Argentina é assim quando você menos espera o peixe entra ó ó o Fatom 300 hehehehe montada numa esmeralda intergrim 25 libras a cara de felicidade vem fazer uma pescaria na pousada La Serena rancho do pescador viagens o peixe tá correndo tamo longe de ver aqui é assim ó linha bem fina então é paciência realmente é jeito, paciência manter a linha sempre tensionada ó ó ó ó hahaha hahaha Fatom 300 lá da nossa parceria Peraíba dá um abraço pro Felipe e pro Daniel essa é a briga que a gente tava com saudade de fazer quase dois anos com a fronteira fechada ó ó o vento já pescamos na chuva e agora pescando no vento não será que outra aí e aí olha lá tá aparecendo ali olha lá que tamanho deixa chegar perto eu vou mostrar Se você nunca ouviu falar em Mangurujú É o que a gente vai mostrar agora É assim que chama o Jaú aqui na Argentina Bravo, bravo, bravo Deixa ele chegar perto aqui que a gente vai mostrar pra vocês Dá uma olhada Joga a água, tá bravo, bravo Tá pego na pontinha do ralo Olha aí, gente Olha que beleza de que Não vai, não vai, não vai, não vai Tá pego na pontinha do ralo Olha lá Olha lá que beleza Ele vai embora Vai indo mais pra trás, ele só não recolhe mais Pode correr de novo Que beleza de Jaú Agora não escapa mais Pegou do jeito certo Olha que beleza de peixe Nossa, que beleza Olha, é puro músculo E olha aqui, gente Um anzol da Garatéia Essa briga toda Essa massa de músculo aqui Olha que beleza Aí Toma que a criança é sua Nossa, gente Olha isso Que isso Oi, lindão Bravo, 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 bravo Aí pessoal Guia Pedro Com toda a experiência dele Fez a gente pegar Esse monstro aqui E eu posso garantir pra você Que ainda aqui tem peixe Mas muito, muito maior que esse Olha isso A cara de satisfação A cara de dever cumprido Ele é tímido O Pedro é tímido Obrigado, viu Pedro Obrigado a você Muito bom Você se merece Excelente família A gente merece A gente merece Gente, ó, pesado esse peixe, hein? Não é tão grande, mas eu vou te falar, ele tem uma força absurda. Pessoal, aqui é desse jeito. A gente pesca com chuva, pesca com sol, pesca com vento, mas sempre, sempre a gente acha muito peixe aqui na Argentina. A fronteira reabriu, Rosada La Serena, Rancho do Pescador, nós estamos preparados para atender vocês depois de quase dois anos. Está todo mundo aqui ansioso e é isso que vocês viram, o rio continua com muito peixe. Gente, não é fácil, o Jaú é um peixe bem forte, principalmente o Pescador, bem pesado, mas dá uma satisfação, porque a briga é muito boa, né? E tudo isso é graças ao nosso guia Pedro, excelência em servir o pessoal aqui, muito preocupado em servir bem e fisgar bastante peixe. Então, eu convido você a vir aqui na Rosada La Serena, com o Rancho do Pescador, com o seu carro próprio, entrar em contato, fazer sua reserva, porque o pessoal já está doido, reservando aí para outubro, novembro, dezembro, não vai ter piracema aqui, então vai estar aberto. E é isso, vem aqui fisgar o seu troféu, vem aqui passar uns dias, assim, de pura emoção. É isso aí, gente, vem com os amigos, vem com a família. Ó, eu só vou virar, não sei se vai dar para ver, mas a gente pegou esse peixe praticamente na porta da pousada. Está logo ali na frente, o muro ali do La Serena. Mais uma vez, agradecer nosso guia Pedro, pela competência, pela experiência, pela dedicação, realmente. A gente está nos dias aqui bem adversos, pegamos chuva, pegamos vento, pegamos o rio enchendo muito rápido. Quem pesca sabe que isso prejudica bastante, né? Mas, com toda a experiência, com toda a competência, é isso aí que vocês viram. Realmente, não tenho o que dizer. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com os amigos, comente, se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso ajuda a gente a manter o canal em atividade. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Mais uma vez, convidamos vocês a virem aqui na melhor estrutura de pesca de toda essa região de Itaibaté. Ousada La Serena, parceira do programa Rancho do Pescador. Semana que vem, a gente está de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau. 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 Tchau.